Abertura Oi, oi! Dois, assim... No ano, fraco, eu roubo Que me cifra torarão Oi, oi! Que me cifra torarão Oi, oi! Que me cifra torarão Oi, oi! Foi numa tarde, o dia gosto Foi numa tarde, o dia todo transformou Oi, oi! Dia todo transformou Fugiu, o senhor dá-me nada E foi para o Alcá Música